Quem acha que pra falar das últimas tecnologias de aviação a gente precisa de um super laboratório, tá muito enganado. A gente só precisa de uma folha de papel. É por isso que a GE do Brasil convidou a gente pra falar da missão GeneX. Os caras estão trazendo pro Brasil uma das tecnologias mais avançadas da aviação mundial, o motor GeneX, que faz com que a gente voe melhor, com menos barulho e mais eficiência. E por isso, hoje a gente vai fazer um avião de papel que combina isso tudo. Como eu falei, a gente vai precisar de um pouco de aerodinâmica e dessa folha de papel aqui. Eu tô deixando aqui o link pra download desse PDF. E nessa folha a gente tem todas as dobras necessárias pra fazer o avião. Assim fica mais fácil e o avião fica perfeitinho. A primeira coisa que você vai perceber nessa folha é que a impressão não chega até a borda do papel. Existem alguns espaços em branco aqui na borda. E o que eu tenho que fazer é riscar e cortar fora esses espaços em branco. Você vai perceber que existem vários números aqui nas dobras. E é claro, a gente vai começar pelo número 1. Então existem duas linhas com o número 1. Eu vou começar dobrando essas linhas pra trás. É importante fazer a dobra bem em cima da linha, senão o avião vai ficar desalinhado. E também é importante vincar bem a dobra pra que o avião não fique frouxo. Próximo passo é dobrar aqui a linha 2 pra baixo. Então a gente tá vendo o avião desse jeito aqui. Eu vou dobrar aqui. A gente também precisa virar pro lado de cá a linha 3. Então tem a linha 3 desse lado, a linha 3 ali. E agora eu vou virar pra cima essa linha aqui, que é a linha 4. Vou virar esse biquinho pro lado de lá. Próximo passo é dobrar o avião ao meio, aqui na linha 5. Então eu vou pegar e dobrar aqui pra dentro na linha 5. É bom deixar os cantinhos todos bem alinhados. E aqui embaixo pode ser que essa pontinha aqui desencaixe da dobrinha que a gente fez. Você encaixa de novo. Isso é bem importante pra não ficar sobrando partes do avião pra fora. E aí, eu vou dobrar aqui na linha 6. A gente já vai conseguir começar a ver a asa do avião. E finalmente a linha 7, que são os winglets, são essas dobrinhas no final da asa. Elas ajudam a melhorar a performance da ponta da asa do avião. A dobradura tá praticamente pronta. O que a gente precisa fazer agora são alguns cortes aqui embaixo. Esses cortes tem que ser feitos em cima dessas linhas pontilhadas. São 4 cortes. E depois eu vou dobrar essas pecinhas pra cima. O ajuste dessas pecinhas aqui é muito importante, porque são elas que vão definir se o avião vai ficar inclinado pra baixo ou pra cima. Do jeito que eu fiz aqui, o avião vai ficar inclinado pra cima. Mas você precisa jogar o avião algumas vezes pra perceber se essa dobra não tá muito forte e o avião não vai dar um loop. Então, conforme você vai jogando, você vai ajustando até conseguir o voo perfeito. O próximo ajuste é o seguinte. Você tem que olhar o avião de frente. Nesse caso aqui ele tá mais de frente pra você do que pra mim, pra que você possa ver o que eu tô fazendo. e levantar levemente as asas pra que elas fiquem em um formato de V. Assim. O avião tá pronto, mas antes de fazer o nosso teste de voo, eu vou tirar uma foto no Instagram, colocar a hashtag Missão de Enex e mandar pro time de artistas da GE colocar um motor no meu avião. Se quiser, dá pra postar na página da GE no Facebook também. Bora testar o avião ponta de lança. Se você quiser fazer também o seu aviãozinho e mandar pros artistas da GE colocarem um motor Gen-X nele, é só fazer o que eu fiz. colocar no Instagram com a hashtag Missão de Enex ou postar na página do Facebook da GE. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo. Eu vou deixar como sugestão, é claro, os outros dois aviõezinhos que eu ensino a fazer. Desse lado aqui, um avião que é um ótimo planador, o morceguinho. E desse outro lado aqui, o avião Rapina. 對, eu vou deixar ai passados, espero que oago nunca measca.